Senhor presidente, meu nobre senador João Alberto, que tão bem representa o nosso querido Estado do Maranhão, é uma honra tê-lo sempre na presidência dessa Casa, agora fazendo aqui uma justa homenagem a esse grande homem público que tão bem serviu à nação brasileira, o seu Estado e essa Casa que foi cafeteira. Não leva meus pés, uma família e a toda o povo do Maranhão. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna, quando é hora de criticar, eu critico, e é hora de reconhecer, eu também reconheço. O ministro Gilberto Orque foi lá em Roraima ontem, e ali ele fez visitas no município de Pacaraima, fez visitas nas outras unidades de saúde, e então ele implantou aquilo que já era um clamor social no nosso Estado, uma triagem nos imigrantes venezuelanos na entrada do município de Pacaraima, e hoje nós já estamos com um surto e até morte de pessoas contaminadas com o sarampo, um vírus que estava já erradicado no nosso Estado. E, lamentavelmente, com essa migração desordenada, entrou no nosso Estado e hoje há grandes pessoas contaminadas com o sarampo. Então, com essa triagem, ficou obrigado que todos os venezuelanos que estão entrando no Brasil de forma permanente, eles serão obrigados à vacinação. Aqueles que vêm para compra, visita e turismo, naturalmente, não passam por essa obrigação. Por outro lado, ele assinou um protocolo de acordo junto ao Estado de Roraima, onde ele vai passar mensalmente um valor de R$ 800 mil para a governadora do Estado de Roraima. E a governadora agradece e diz que ela tem hoje um déficit de R$ 2,4 milhões e, com a edição de R$ 800 mil, ela vai ficar ali com um déficit de R$ 1,6 milhão. Mas eu quero aqui fazer uma pergunta à governadora. Eu defendi aqui, com unhas e dentes, usei muitas vezes essa tribuna, fui ao próprio Presidente da República, ao Ministro da Saúde, que cobrava dessa tribuna de todos a liberação de uma emenda de bancada do nosso Estado, que ficou aí quase que em torno de R$ 49 milhões. E eu coloquei das minhas emendas individuais, para todo o Estado de Roraima e também para os municípios do Estado e também para o próprio Estado, cerca de R$ 25 milhões. Ou seja, R$ 72 milhões alocamos no Estado de Roraima. E esses R$ 49 já foram, inclusive, gasto. E eu fiquei agora extremamente surpreso, Governador, em saber que eu lutei tanto por esse dinheiro para comprar o remédio, para comprar os aparelhos necessários, para equipar, para efetuar as cirurgias necessárias no nosso Estado, para dar o custeio que a saúde precisa. E eu soube que a governadora usou esse recurso para pagar a dívida do governo anterior, do governo do PSDB, a custo de quê? Quanto por cento alguém levou aí? Como é que vai usar o dinheiro da saúde do povo para pagar dívidas? Dívidas que estão, inclusive, sendo analisadas pela Justiça? Como é que a governadora paga também dívidas suas? Pagando terceirizadas, pagando empresas de políticos? Político ou é político ou é empresário? Então, governadora, você tem que dar conta desse dinheiro. Não só dá conta, o povo de Roraima está hoje gritando por uma saúde de qualidade. E aqui a gente fazendo um esforço imensurável. E Vossa Excelência pagando dívidazinha de políticos? Dívidas aí que não se justificam e precisam passar por uma auditoria, por uma apuração? Olha, o povo de Roraima vai saber disso. Eu vou gritar em todos os cantos do meu Estado. Eu não estou aqui para brincadeira. Nós estamos aqui lutando, sendo cobrados. Eu estou na rua, o povo me cobrando. Eu não vou estar colocando dinheiro no Estado de Roraima para estar pagando dívidas que ninguém sabe as origens. Não sabe se realmente houve essa prestação de serviço ou não houve. Portanto, governadora, se a saúde está mal, Vossa Excelência é responsável. Obrigado, Sr. Presidente. Então, vamos lá! Obrigado.